Quando nós criou, rapaziada, se eu contar pra vocês as sensações que a gente tinha, mano, quando criou o PodPá, era uma parada, mano, será? E a minha cabeça, quando eu criei o PodPá, família, a gente sempre cria uma parada pensando também no lucrativo. Eu lembro que eu falei assim, mano, se essa parada render 5 conto pra cada, velho, 2 mil reais pra cada... Lembra que a gente falou? Se render 2 mil reais pra cada, fodeu. Eu falava, é isso, mano, estouramos, é isso, mano, 5 mil pra cada, a gente consegue uns patrocinadores, a gente faz uma parada e a gente... Mano, a gente nasceu pra fazer essa porra, vamos dizer assim, quando a gente começou... Se encontrou, né? Eu acho que a gente se encontrou também. Eu acho que o Igão tem uma parada a mais, porque ele se fazia o de frente com o de costas, a mais que eu falo assim, essa parada de se perguntar... Um pouco mais de tato pra isso? É isso, você tem... Você, eu acho que você é um... Hoje, pra mim, você é o cara... O melhor host de podcast. Ah, você fala isso só porque eu sou seu companheirinho. Não, mano, não sou, não é. Pra mim, você é o maior e o melhor... Caralho, mano. Ui, tá com fome, gorducho? Meu Deus do céu, mano. Eu acho que você é o melhor... Como que se chama isso? Host. Mas é o melhor host. Não é host, né? Host, né? Como é que fala, Alex? Host. Host. Acho que você é o melhor, tipo, porque... Você é um cara bem-humorado, sabe? Às vezes eu saio do controle aqui, caixa azul antes, você sabe que eu sou uma pasta, você tá sempre ali... Eu acho isso muito interessante. Muita gente comenta bastante isso. E eu quero dizer que, tipo assim, pra mim, eu fico mais feliz ainda, tá ligado? É tipo o que o Ice Blue falou, mano. É o conjunto. Se você é o melhor apresentador de podcast, pra mim é uma vitória, porque, tipo, eu tô do seu lado, irmão. Eu sou um dos melhores também. Vamos que vamos. É essa a parada que tem que ser. Eu não me coloco nesse pedestal, até porque é ruim quando você se coloca em pedestais. Mas eu fico feliz com o seu elogio. Já ouvi outras pessoas falando. Elogio de coração, irmão. Reconhecimento, tá ligado? É o nosso trabalho. Mano, eu vi uma pessoa que é foda falando isso. Ah, foi o Michael Kister que falou isso pra mim. O Michael Kister me mandou um puta áudio. Falou assim, mano, hoje... Ó, eu juro que ele falou isso. Nossa, que delicinha! Caralho! Porra! Nossa, que drink é esse? Pega esse take desse cara, mano. Ô, Tchelê, filma nosso... Tchelê! Olha o tamanho... Nós aqui trabalhando... Isso aqui é um pedacinho, irmão? Ah! Porque o resto é dele. Ô, deixa eu falar. O Michael Kister me falou essa parada. Ele chegou e me mandou um áudio e falou assim... Viado, muito foda o que você tá fazendo. Eu acompanho o Joe Runga tem um tempo. E eu sinto com o Joe Runga uma parada diferente, mano. Que ele tem um tato de transformar... Qualquer... Qualquer convidado. Qualquer tema, qualquer assunto. Em bom pra eu assistir. Às vezes tem assuntos que não agradam todo mundo. Mas quando é o Joe Runga fazendo, eu quero ver. Porque eu gosto do Joe Runga fazendo as paradas. É bom, é bom. Aí ele falou assim... Eu sinto isso com você. Você é o único... Ele falou isso, mano. Você é o único que faz isso no Brasil. Então, eu acho que do Brasil você é o melhor, mano. Você é o que mais se aproxima do Joe Runga. Isso ele falando, mano. Óbvio que eu não... Mas eu também acho... Eu não considero essa parada até porque... Sei lá. Eu não fico me auto-avaliando. Eu fico me auto... Eu tenho uma auto-crítica de tipo... Putz. Preciso fazer mais disso. Um pouco menos daquilo. Mas, óbvio, sempre sendo eu, tá ligado? Eu fico nessa preocupação. Mano, eu falo isso porque eu tô com você todo dia. Nós estamos fazendo uns programas muito absurdos, irmão. Nós estamos fazendo umas paradas muito loucas. Nós temos que reconhecer. E é igual o Felipe Tito falou aqui uma parada que entrou na minha mente que é tipo... Mano, você tá ganhando dinheiro. Você tá fazendo os bagulhos. Você tá crescendo. Tem que comemorar mesmo, mano. A gente tem que parar de ser vitimista. De tipo... Eu entendi o que você quis dizer. Mas se eu falar pra você, mano, pra mim você é o melhor... Tipo, aceita, tá ligado? É a minha opinião, entendeu? Eu aceito o que você fala. Desculpa, tá? A gente tem essa mania. Principalmente a gente do Brasil, né? Brasileiro. Ele falou isso, né? Quando a gente elogia... Opa, caralho. Você pegou uma X1 lá no pelo? Peguei, mano. É isso. Trabalhei pra caralho. Não ficar tipo... É... Não sei. Tipo... Pô, se você... Nós somos os maiores podcast. A gente tá num auge. A gente tá uma parada... É isso, mano. Graças a Deus, velho. Sabe por quê? Porque a gente tá trabalhando pra caralho. Mas você não pode deixar isso. E se você é a porra do melhor apresentador, que bom que é você que tá do meu lado, irmão. Tá ligado? É isso. Pode ir pra... Tem isso. Então eu tava conversando com o Carioca que ele e o Bola quer fazer um podcast. Eu falei, mano, a melhor coisa é um podcast de dupla. Porque... Não deixa a peteca cair, né? É, porque eu e você, a gente... Mano, a gente tem esse método. Às vezes você fala mais... Às vezes tem podcast que eu já falei mais... É momentos, mano. Tem momentos. E eu, lógico, a minha... A meu lado sempre vai ser pro lado da zoeira, assim. Tipo, não sempre. Mas eu sempre vou tentar fazer uma piada. Sempre vou tentar... Tipo, deixar a parada mais light. Você já é um cara que pergunta mais... Umas perguntas mais pá, tá ligado? Eu sou um cara que eu gosto mais de saber da parte divertida do convidado. Eu gosto mais de... Sou mais uma parada meio... Tá ligado? Então eu acho que casa isso, viado. Porque imagina se o pote-papo fosse... Tá ligado? Tem que ter, mano. Tem que ter. O flow tem que ter. Todos os podcasts tem que ter. Se for de dupla. Se for duas pessoas iguais apresentando... Não tem por que ser dupla, porra. Exato. Tá ligado? Ai, mas... Não, mano. A vantagem de ter dupla é duas personalidades diferentes. Tá ligado? Justamente... Não, nós temos as mesmas ideias. Temos quase o mesmo tipo de humor. Mas só que tipo... Pô, se você tá indo numa pegada... Eu vou tentar em outra também, mano. Eu vou tentar quebrar. Eu vou tentar dar risada. Eu vou tentar fazer umas brincadeiras. Eu vou perguntar coisas sérias. Direto eu tô... Num debate com o cara. Você vem com uma piada muito engraçada. Que nós racha o bico e já muda. Entendeu? Às vezes a gente tá num assunto meio chato. Um assunto meio baixo. Aí vem um e já... Pum! Já muda. Às vezes eu tô trocando ideia. Eu quero sair de um assunto e você vem... Pum! Puxa outro assunto. Às vezes você tá num assunto que eu... Eu olho e você fala... Caralho, nós tá meia hora falando dessa porra, mano. Meia hora falando dessa porra. Pô, já tô de saco cheio. Aí eu vou... Pum! Fala de outra coisa. Então, às vezes eu lanço uma piada, lanço alguma coisa pra justamente... Pum! Pum! Virar o assunto, mano. Porque quando eu fico meia hora falando num bagulho, eu já falo... Já deu, né? Vamos falar de outra coisa. A gente tem que aproveitar o convidado mais. Mas conforme a gente vai fazendo, a gente vai se conhecendo melhor, mano. Eu não preciso nem que você fale ou que você me olha, que você me passe o sinal pra saber o que você tá achando, tá sentindo da parada. Qual é o seu feeling ali. Só de te olhar já acho. Eu já sei, tipo... O mítico quer ir pra ir ao outro lado. O mítico tá... Ele quer uma ajuda. Ele precisa de um cara que chegue... Porque não é demérito falar que às vezes... A gente falou, falou, falou e dá um tipo um... Caralho! E agora? Aí tem outro cara pra te ajudar. Você é louco? Às vezes eu lanço quatro perguntas seguidas, eu já tô assim, ó... Olhando pra você, tipo... Vai, mano. Me ajuda, irmão. Já arranquei coisa pra caralho. Você vai, boa. Aí eu fico... Uuuu! Porque disso que eu faço, você acha outros ganchos, mano. Outros galinhos, tá ligado? Tchau, tchau. Tchau, tchau.